Eu era feliz, sem saber Tudo que eu fiz, foi sem querer Será que tem voltas? Eu não dei valor, não me dediquei Como eu vacilei Tanta curtição, tanta liberdade Quantas horas são, tanta falsidade Eu tô doente Eu aprendi, mas tá bravo Eu aprendi Não vale nada Noite, farra, madrugada Eu prometi Não te bagoar Pode confiar na gente Pode confiar Eu preciso perder Pra aprender a valorizar Não se devem largar jamais A mina de pé Eu não consigo compreender Essa separação Amor Desde quando você me deixou Dói o meu coração Vamos lembrar assim, ó Vamos lembrar assim, ó Quando estava triste o meu coração Eu fui para o canto e fiz essa canção Amor, porque você me traz aqui Vou dançar que nem uma assim agora Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver em ti Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Por favor, me dá uma segunda chance Você melhor do que hoje em diante Você não Para mim É, mas outro Olha só Vai zoar Então vamos lá